Perguntam-nos qual dos seguintes problemas podes resolver calculando 42 a dividir por 7. E apresentam-nos aqui 3 situações possíveis e temos de escolher uma delas. Proponho que parem o vídeo e tentem primeiro avançar sozinhos. Muito bem, então temos aqui 3 possibilidades e a opção A diz-nos O Sérgio tinha 42 doces na sua mochila. Tinha 42 doces. Ele deu 7 desses doces aos seus amigos. Deu 7. Quantos doces ficaram na mochila do Sérgio? Bem, aqui não temos uma situação em que os doces estão a ser divididos. Temos uma quantidade de doces e em essa quantidade vamos retirar outra quantidade. Portanto, se estamos a retirar, o que vamos precisar aqui é de uma subtração. Aqui iríamos precisar da expressão 42 menos 7. E não 42 a dividir por 7. Portanto, vamos excluir a opção A. Na opção B, dizem-nos a Júlia, tem 7 sacos de gomas. Cada saco tem 42 gomas. Quantas gomas tem a Júlia? Bem, para cada saco de gomas, para cada um dos 7 sacos de gomas, vamos ter 42 gomas. Cada um tem 42 gomas. Então, vamos ter 7 sacos de gomas vezes 42 gomas em cada saco. Portanto, aqui iríamos ter de recorrer a uma multiplicação. Vamos ter 7 vezes 42. E por isso também podemos excluir a opção B. Fica-nos a sobrar a C, mas vamos ver o que ela diz. A Lia correu 42 minutos no total de uma semana. Se ela tiver corrido sempre o mesmo número de minutos por dia, quantos minutos correu em cada dia? Então, se ela no total correu 42 minutos, e se ela correu o mesmo número de minutos por dia, e a semana tem 7 dias, então, se queremos saber quanto é que ela correu em cada dia, aquilo que vamos fazer é pegar-nos 42 minutos e dividi-los pelos 7 dias da semana para saber quanto é que ela correu em cada dia. E esta é realmente a expressão que tínhamos aqui no nosso enunciado. E, portanto, esta, a opção C, é a opção que nos interessa. Vamos ver outro exercício. Agora dizem-nos, o Cláudio tem 21 bonecos. Para os arrumar, ele coloca 3 bonecos por caixa. O que representa a expressão 21 a dividir por 3. Mais uma vez, proponho que parem o vídeo e tentem responder sozinhos. Muito bem, então temos aqui uma situação em que começamos com 21 bonecos e queremos dividi-los em grupos de 3. O que queremos é pegar nos 21 bonecos e dividi-los em grupos de 3. Em grupos de 3. E ao calcular isto, ao dividir 21 bonecos por grupos de 3 bonecos cada, vamos ficar a saber quantos grupos temos ou, neste caso, de quantas caixas vamos precisar. Se tivermos 21 a dividir por 3, a dividir por grupos de 3, por grupos de 3, isto vai ser igual a qualquer coisa e, se calhar, até já sabem a quanto isto vai ser igual, mas este valor vai corresponder a quantos grupos vão ser formados. Quantos grupos? Ou, neste caso, o número de caixas que o Cláudio vai encher com os bonecos. E olhando aqui para as opções que temos, é precisamente a A. A opção A que nos diz o número de caixas. A opção B diz o número de bonecos por caixa. Mas isso já nos disseram no enunciado. O número de bonecos por caixa são 3. Portanto, aqui seria 3 e não 21 a dividir por 3. A opção C diz o número total de bonecos. Ora, o número total de bonecos também é dito no enunciado. É 21. Aqui seria 21 a expressão correspondente. E, portanto, o C também não nos interessa. É a opção A que diz o número de caixas. Esse sim seria representado por 21. 21 bonecos a dividir por grupos de 3 bonecos cada. O que nos indica o número de caixas que vão ser ocupadas. Vamos ver outro exercício. Agora dizem-nos, o Alexandre, o Bruno e a Marta vão distribuir 12 bolachas entre si de modo a que cada um receba a mesma quantidade. Qual das seguintes expressões permite saber quantas bolachas cada um vai receber? Mais uma vez, parem o vídeo e tentem responder sozinhos. Muito bem, então temos 12 bolachas para distribuir entre estes amigos. Temos 12 bolachas. E estas bolachas vão ser distribuídas entre quantos amigos? Quantas pessoas? Temos o Alexandre, uma pessoa. O Bruno, duas. E a Marta, três. Então queremos distribuir estas bolachas por três grupos iguais. Ou seja, queremos dividir as 12 bolachas por três grupos iguais. E até podem já saber quantas bolachas cada um vai receber. Mas nem precisamos de calcular isso. Basta-nos saber que esta quantidade vai corresponder às 12 bolachas a dividir por três grupos iguais. E, portanto, imediatamente sabemos que a nossa resposta é a opção A. Na opção B, 3 a dividir por 12 não faz sentido. Aqui teríamos três bolachas a dividir por 12 pessoas. E não é isso que temos. E a opção C diz-nos 12 a dividir por 2. E também não faz sentido. Temos 12 bolachas para distribuir, mas não por duas pessoas. Por três pessoas. Temos três amigos. Que é o que aqui temos. 12 bolachas a dividir por três amigos.